Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Carlos França e hoje vou mostrar para vocês como fazer esta linda floresta de pez. Vamos lá, pessoal! Pois bem, o suporte que eu usei foi madeira mesmo, tá? Eu tinha esta madeira em casa, ó. Já cortadinha em diâmetro e eu achei perfeito para fazer uma arte aqui. Como ela tem algumas imperfeições, nós vamos precisar dar uma lixada aqui, tá? Ó, tem umas pequenas fendas na madeira, pequena coisa. Então, vamos dar uma lixadinha, uma lixa mais grossa e uma mais fina depois para fazer o acabamento. Começo com a lixa grossa. Tirando um pouco aqui na lateral, ó, para deixar mais arredondada essa quina. Não é uma quina, né? É uma espécie de... A borda mesmo, tá? A gente vai arredondando um pouco mais e tirando as imperfeições. Agora é hora de passar a lixa fininha, tá? Vamos deixar essa base bem fina, lisa, para fazer um trabalho bonito aqui. Com a base já lixada, você vai pegar um pano um pouco úmido e tirar todo o pó. Prontinho, agora é hora de passar a base acrílica. Essa base acrílica vai impermeabilizar mais, vai fechar os poros da madeira. E vai deixar o fundo pronto, né? Para receber a pintura. Aqui já passando, ó, a primeira demão. Lembrando que é sempre bom passar duas demãos, tá? Para ficar perfeito para receber a pintura. Ou até três, se for o caso. Já passando a primeira demão, deixe secando para ficar pronto para receber a segunda demão, tá? A base acrílica seca super rápido, ó. Não demorou muitas horas e eu já estou dando a segunda demão, tá? Lembrando que é sempre bom fazer o movimento da pincelada no lado contrário, né? Se você deu na vertical, agora você vai dar na horizontal e vice-versa. E quando a peça estiver seca, você vai lixar com a lixa fininha, com movimento bem leve, tá? Para não tirar a base acrílica. Agora chegou a hora da parte que eu mais gosto, né? Vamos fazer o caule das nossas árvores com fita crepe, certo? Eu meço aqui o tamanho que eu quero que chegue o caule da árvore, certo? O nosso IP, dos nossos IPs, né? Eu vou cortar aqui, ó. Na diagonal, fazendo uma espécie de cone, né? Afinando e já dá, esse pedaço de fita aqui já dá dois troncos de árvores. Veja, fazendo a do meio, você aperta bem para ficar presa e vai preenchendo, distribuindo bem aí nas laterais. Lembre-se de deixar sempre um pedacinho, tá? Que você vai puxar. Aqui eu já estou terminando de preencher todos os espaços onde eu quero que tenha os caules das árvores. Agora chegou a hora de preencher, né? Todo o céu. Eu usei um azul diluído com branco. E fiz o preenchimento com a esponjinha mesmo. Mas ele pode ser feito com pincel, com a trincha. Agora com a pitada de amarelo, de vermelho e de preto, eu vou fazer uma cor amarelo óculos. Lembrando que para fazer o amarelo óculos tem que ter mais amarelo do que todas as outras, tá? Veja que aqui já ficou mais escuro. Não ficou o amarelo que eu desejo. Então eu vou adicionar mais amarelo aqui. Pois o amarelo óculos vai ser a parte das folhas mais escura do nosso IP amarelo. Então com o pincel da sua preferência você vai fazendo os pontinhos, vai definindo onde fica cada cor. Agora eu já peguei o margento para fazer a parte do IP rosa, a parte mais escura. E também vou traçando onde eu quero cada cor, tá? Observe que agora eu estou com o pincel leque. O pincel leque é um bom pincel para fazer esse tipo de folhagem. Agora eu já estou com o tom violeta. Para fazer o IP roxo. Aqui eu já estou trabalhando a parte das cores claras. O amarelo eu estou usando o amarelo de carne em cima do amarelo óculos. Nada mais é do que o efeito de pontilismo, tá? Olha, agora o amarelo diluído com um pouco de branco e eu vou clarear mais. Dar mais luz aqui. Mesma coisa em cima da cor magenta com a cor rosa. Agora com violeta diluído com branco eu faço em cima da cor violeta. Agora já trabalhada a copa dos IPs eu vou puxar a pontinha das fitas para que fique aparecendo os caules. Veja que efeito legal. É uma visão de baixo para cima, né? Ficou perfeito. Aí com a cor mais escura, é preto com um pouco de branco, fazer um cinza escuro. Nós fazemos esses caules mais distantes, né? Um pouco mais finos para dar esse efeito de distância e contrastar, né? Observe que eu não gostei, que eu fechei toda a parte do céu do azul e eu tive que abrir mais com a cor azul, né? Fiz outros pontos em cima de azul para ficar mais legal aparecendo o céu atrás. Eu cobri muito a copa. Com o cinza escuro, você vai fazendo o efeito de sombra. Sempre do mesmo lado, tá? Agora com o cinza mais claro, você coloca no meio. Com a caneta mesmo, a caneta de pintura, você vai fazendo os galhinhos mais finos. A cor preta. Fica destacado, fica bem legal os tracinhos. Os galhos mais finos. Observe que aqui não é nenhum trabalho acadêmico. Certo? Não tem muitos fundamentos sistemáticos. É uma pintura simples. Qualquer um que tem um pouco de noção pode fazer. Eu gosto dessa liberdade. Eu gosto dessas cores vibrantes. Eu gosto de técnicas simples, né? Onde com um pouco de pontilhismo a gente já dá esse efeito impressionista. Eu gosto desse efeito. Observe que com as cores mais fortes, eu tô aqui, ó, delimitando onde passa cada árvore, cada copa. Elas poderem mesclar mais entre si, né? E dar um efeito legal, bacana. Eu achei que eu clareei bastante, né? O hiper rosa. Então eu vou colocar mais pontos de margenta, rosa mais forte por cima. Para que ele se destaque mais, né? Ter um colorido mais especial. A pintura tem muito disso. Você faz uma coisa que você acha que... Se não gostou ou acha que deveria ficar de outra forma, aí você vai... Quanto pode, vai modificando, né? Olha a diferença. Eu gosto disso. Eu gosto de cores. Gosto de vibração. É por isso que eu sou um artista que gosto muito da técnica knife. Identifico bastante com essa liberdade, com as cores, a vibração. Olha que maravilha. Eu confesso para vocês que sou apaixonado por pés dípeis. Pois então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva. Ative o sininho para receber todas as dicas de vídeo que eu postar. Deixe seu joinha, seu comentário. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Abraço.